Música Meu filho, escute atentamente o que eu vou compartilhar com você. O meu Espírito Santo está com você e os meus santos anjos foram ordenados a vigiá-lo. Diga aos meus filhos para nunca perderem a esperança e me abraçarem com ternura e firmeza, agora mais do que nunca. O inimigo está aumentando os ataques e emboscadas nas vidas dos meus filhos e filhas. São ataques atrás de ataques. Ele sabe que o tempo é curto e está tentando machucar vocês, principalmente a alma de vocês. Mas não se preocupem. Eu tenho lutado ao lado de cada um de vocês para dá-los vitória. Música Ele nunca vencerá as batalhas de suas almas. Mantenham-se firmes na pequena força que lhes resta e comecem a louvar e adorar a mim. Com o passar dos dias, está se tornando cada vez mais difícil orar de maneira eficaz e constante. Uma nuvem de trevas está dominando rapidamente e engolindo o sistema da terra. Ele está quase conseguindo o fechamento permanente das igrejas. A fim de aniquilar com as orações de meus filhos. Eu ouço vocês, meus filhos e filhas, mesmo os seus sussurros, gemidos e lamentos em sua cama de agonia. Eu ouço a oração do fundo do seu espírito, mesmo sem falar em voz alta. Eu tenho conhecimento de cada uma e irei respondê-las. Meus amados filhos e filhas, não deem oportunidade para ele desanimá-los a orar. Ele está lutando para diminuir e atenuar o desejo de vocês em orar. Despertem e sejam fortalecidos em mim, pois à medida que a escuridão aumentar, vocês não farão nenhum trabalho. Enquanto a esfera de maldade e de trevas paira sobre o mundo de vocês, muitos estão ficando frios e preconceituosos com a minha obra e o meu Espírito Santo. Eu desejo que vocês permaneçam firmes em mim, mesmo nesta hora mais sombria. Que a minha luz emane de vocês, meus filhos e filhas. Quando vocês se ajoelham para orar e adorar a mim, uma luz muito poderosa emana de vocês e os envolve. Não permitam que o inimigo apague seu desejo ardente por oração, intercessão íntima e profunda. Ele está aprisionando guerreiros e vigias nesta hora. Levantem-se! Vocês que invocam o nome do Senhor em verdade e em espírito. Mesmo neste momento mais sombrio, ainda sou aquele que dá força a vocês. Está se tornando cada vez mais difícil orar e interceder. Saibam que este é o trabalho do inimigo da alma de vocês. Ele sabe que eu estou prestes a agir poderosamente, liberando a minha glória sobre vocês. Um pouco antes da transformação de Cristo no monte, o maligno deu um sono tão profundo em Pedro, Tiago e João, que eles não conseguiram vigiar com o Senhor em oração, nem por uma hora. Eles estavam experimentando um sono e um peso tão extraordinários que o Senhor precisou despertá-los muitas vezes. Saibam que o tempo é quase chegado para a transformação completa de vocês. Peguem sua cruz e sigam-me. Yeshua Hamashia Shalom 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 Obrigado.